Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindo ao canal Sobre Muitas Coisas. Essa é a crítica com spoilers da primeira temporada da série de animação original da Netflix, Castlevania. Porém, se você ainda não assistiu a série ou não viu todos os episódios e não curte aquele spoiler antes da hora, aquele spoilerzinho maroto, não tem problema. Eu fiz outro vídeo que é o de primeiras impressões, nele eu falo sobre o piloto e não tem spoiler nenhum. Eu coloquei o link na descrição, nas sugestões e na tela final desse vídeo. Castlevania é a adaptação dos games de grande sucesso com o mesmo nome da Konami. Inclusive, eu vi que muitos fãs ficaram ansiosos com essa adaptação e eu gostei muito do que vi. Eu já disse no meu vídeo de primeiras impressões o quanto o piloto tinha me surpreendido. Eu esperava algo bom, mas na realidade ele foi muito além do que eu estava imaginando, do que eu estava esperando. E a série continuou me surpreendendo e continuou me agradando nesses quatro episódios. Infelizmente, essa primeira temporada teve apenas quatro episódios, mas a boa notícia é que nós já vamos ter a segunda temporada e nela nós vamos ter oito episódios. O triste é que só vem em 2018, temos que aguardar. Mas eu gostei muito do desenvolvimento da série, algumas coisas poderiam ser melhor trabalhadas, mas quatro episódios fica quase impossível disso acontecer. O tempo dos episódios não me incomodaram, eu achei 25 minutos o tempo ideal, mas poderíamos ter pelo menos seis para trabalhar algumas coisas. Cada episódio deu detalhes de alguns personagens. No primeiro episódio nós vimos muito mais do Drácula e mostrando a motivação dele de jogar toda essa praga, de trazer as bestas do submundo para atacar aquele vilarejo, atacar todo aquele país, porque ele estava motivado, porque a igreja, a inquisição acabou matando a sua esposa, que era a Lisa, que é a Lisa Tepes, e eu gostei muito do personagem dela. Eu vi que muitas pessoas no banco de séries questionaram por que tanto raiva, por que tanta admiração pelo personagem da Lisa, já que ela apareceu tão pouco e por que gostaram tanto dela. Mas eu acho que aí tem o quê, né? Ela foi muito pouco mostrada no episódio, só no início, mas o que nós vimos da Lisa foi chamar muita atenção. Eu curti muito o que vi da personagem e eu queria ver muito mais o desenvolvimento, inclusive lá no vídeo de primeiras impressões, eu até pensei que poderíamos ver ela em flashback, mas não. Ela só é mostrada naquele momento que ela entra no castelo do Drácula em busca da ciência, em busca do conhecimento para poder tratar as pessoas e cuidar, porque ela gostava muito das pessoas. E quando ela foi sendo queimada, ela foi queimada pela inquisição da igreja católica, acusado da bruxaria. Eu falei sobre a inquisição também no meu vídeo de primeiras impressões e eu gostei muito como a série tratou isso, né? A série mostrou um lado de como a religião mal pregada, mal feita, mal usada, mal utilizada, pode ser nociva a um povo, nociva a uma sociedade, nociva a uma nação, né? Infelizmente, muitas das vezes, líderes religiosos usam a religião para ter seguidores, mas não pregam aquilo que a sua religião preza, né? Não pregam uma verdade. É inadmissível eu imaginar uma religião que se titula cristã, né? Usa os preceitos do cristianismo queimar alguém, tipo, colocar alguém na fogueira para ser queimada por bruxaria, enquanto, né, o líder dessa religião, o grande líder, que foi Cristo, né, que foi Jesus Cristo, pregava o amor acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então, é muito legal ver a série abordando esse assunto e mostrando que religião mata e mata, às vezes, por coisas pequenas, simplesmente com medo de perder o poder, né? Porque aquele momento era um momento muito do misticismo, Então, quando vi alguém trazendo a ciência para curar, para ensinar as pessoas, era tratada como demônio, era tratada como bruxaria, e eu gostei demais da série abordar isso. Por isso, até levei esse tempo para tratar sobre isso aqui no vídeo. Então, o personagem da Lisa me chamou a atenção por causa disso. O Drácula, ele aparece muito pouco, mas ele foi bem trabalhado nesse primeiro episódio. E o personagem que, a princípio, é o protagonista, né, que é o Trevor Belmonte, ele só aparece no finalzinho do primeiro episódio, e a partir do segundo ele é bem trabalhado, fala um pouco sobre a família dele. No terceiro, mesmo tendo a personagem da Cifra, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, a gente sabe um pouco mais, né, sobre o clã, sobre a família Belmonte, e eu gostei muito do personagem. Eu fico imaginando quem é fã do jogo, né, porque eu nunca joguei Castlevania, então eu tive muito mais a sensação de um fã de série assistindo a série, né, assistindo essa animação, mas eu acredito que muitos fãs devem ter curtido, porque eu gostei muito do personagem do Trevor, inclusive na terça-feira eu tava com... eu fui pro Escape 60 do Bex Motel, né, e tava vários amigos do meu YouTube, e lá tava o Bruno Platina, né, que no canal dele ele fala sobre games, fala sobre Pokémon GO, inclusive ele aparece muito, né, pra quem não sabe, é lá nos vídeos do Felipe Neto, e ele joga muito, ele é muito fã de Castlevania, e ele curtiu a série. Eu perguntei, o que você achou? Eu gostei muito, eu gostei do que vi, e eu acredito que a maioria dos fãs deve ter curtido, porque vê os seus personagens ali, né, e a animação é perfeita, eu gostei dos traços da animação, eu fiquei surpreendido com esse lance de sangue, dessa carnificina, eu não tava esperando isso, eu não esperava esquartejamento, eu não esperava ver as bestas com um bebê sobre a boca dele, ver a mãe olhando o berço do seu filho todo ensanguentado, foi surpreendente ver isso, mas eu gostei, eu achei legal, eu gostei dessa ousadia da Netflix, e fui muito envolvido, e por isso eu gostei muito do personagem do Trevor, ainda mais pela forma que o personagem nos foi apresentado, ele é um anti-herói, ele aparece bebendo com as colocações dele, e ele falando de como a família dele foi deixada de lado, e ele melhora ainda mais, né, quando ele começa a interagir com a Cífia, que é uma personagem que trabalha com a magia, né, ela é daquele, dos Skits, né, eu esqueci o nome, que tava lá o avô dela, com uma irmandade de 12 pessoas que trabalham querendo fazer o bem, ajudando toda aquela comunidade, inclusive eles foram acusados pelo bispo, né, inclusive a cena da igreja com o bispo morrendo foi sensacional, eu gostei do que vi, olha, encheu os meus olhos essa cena, eu achei muito interessante também, é um dos pontos altos da série, não é a melhor parte de toda a série, mas esse momento da igreja foi muito, mas muito legal de assistir. O personagem da Cífia é bem legal, né, bem interessante de se ver como ela foi trabalhada, ela aparece ali quando o Trevor tem aquela briga com o Ciclope, e é legal ver isso, eu gosto muito de personagens de Gal Power que são colocados de uma forma sutil, não quer descer pela minha guela, ó, você tem que, é um Gal Power, olha, não, ela tá ali e se mostra forte, e em vários momentos, mesmo em pouco tempo, ela se torna os melhores momentos da série, e eu gosto disso, eu já falei isso sobre a série Os 100, com o personagem da Octavia, eu já falei isso sobre The Walking Dead, sobre o personagem da Carol, é muito legal quando nós vemos personagens fortes sendo desenvolvidos de uma forma sutil, sabe, e não só Gal Power, mas um personagem masculino, não importa o gênero, personagem bom, ele tem que ser bem desenvolvido, e não queira descer pela nossa guela, nós gostamos porque eles são simplesmente bons, e isso acontece com a Cífia, e eu gostei demais, mesmo, do personagem dela. Pra fechar as citações dos personagens, no quarto episódio, nós fomos apresentados de vez ao Alucard, que é o filho do Drácula, e a gente descobre que o Drácula teve uma esposa, né, antes da Alisa, e ele aparece, né, se eu não me engano, no primeiro episódio, ele aparece ali pro Drácula, e ele dorme, esperando, ele deve ter tido uma briga com o pai dele, ele mesmo disse que ficou com as marcas, e ali foi pra cicatrizar, porque ele ia esperar, né, esse ano, quando o pai dele jogasse a praga sobre a cidade, porque ele ficou revoltado, ele fez uma colocação pros bispos, mas ninguém se arrependeu de ter matado a Alisa, ele iria lutar contra o seu pai, e vai se juntar, né, o Alucard, o Trevo, e a Cífia contra o Drácula, mas agora temos que esperar quase, não sei se é um ano, né, mas vamos ter que esperar até 2018. E você, o que você achou de Castlevania? Você gostou? Não gostou? Tenha uma opinião diferente da minha? Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, siga minhas redes sociais, é o arroba Henrique Alves TV, se inscreva no canal, eu falo muito sobre séries, e vou falar de alguns animes que eu assisti, assisti anime, eu vou fazer o Primeiras Impressões, então quero a dica de vocês nos comentários, tá bom? Um grande abraço, e até o próximo vídeo, valeu galera, fui! E aí